Hoje eu estou aqui no canal do Ferrez para falar um pouquinho com vocês sobre literatura, porque sempre que eu me encontro com ele e converso com o Ferrez, a gente tem esses papos, né? É um assunto dentre os muitos que nos unem. E como vocês sabem, o Ferrez ficou doente, ele contraiu o coronavírus. Nós viemos aqui ocupar esse espaço enquanto o Ferrez descansa e se recupera. O meu nome é Henri Bugalho, eu tenho um canal no YouTube aqui, eu sou escritor. Eu quero falar sobre dois tópicos aqui, como eu disse, sobre literatura, que é um assunto que me move bastante, é um assunto que, sabe, me anima bastante. E eu tive a honra de que o Ferrez escrevesse a orelha do meu livro, Um Cego em Buenos Aires. E agora também o Ferrez é companheiro, né? Parceiro também de editora, da Cota Editorial. Então, eu vou falar sobre dois tópicos hoje aqui. O primeiro deles é o que faz alguém ser escritor, né? O que torna alguém escritor. E o segundo tópico é por que alguém escreve, né? Por que alguém dedica o seu tempo, meses, anos para escrever um livro? A primeira pergunta pode parecer bastante banal, porque, bem, em tese, qualquer um que escreve é um escritor. O trabalho do escritor é escrever. Então, me parece meio redundante aqui, né? Mas, por outro lado, quem está em início de carreira, um escritor que começa a escrever agora, um escritor amador, essa é uma dúvida que aflige as pessoas. Eu digo isso porque me afligia também. Anos atrás, eu tinha um grupo, ainda no Orkut, uma das primeiras redes sociais que os brasileiros tomaram conta, a gente tinha um grupo lá de escritores, eram 5 mil escritores, entre escritores em início de carreira, escritores amadores, ou pessoas que queriam se tornar escritores. Esse era um tópico recorrente. O que faz alguém um escritor, né? Quando que eu posso chegar para o mundo e dizer eu sou um escritor? E isso aflige as pessoas, porque assim como outras áreas artísticas, né? Assim como um músico, um cantor, uma bailarina, um cineasta, fazer artístico, trabalho literário, ele não é apenas um auto-reconhecimento, eu sou um escritor, mas também depende de um reconhecimento dos outros. Que os outros olhem para você e digam, esse é um artista, esse é um músico, esse é um escritor. Passa por uma certa legitimação coletiva, nesse reconhecimento dos outros, dos pares, de outros escritores, da academia, das editoras, de uma elite cultural que consome esse tipo de material. Então, quando um escritor começa a escrever, e eu comecei a escrever 20 anos atrás, eu tinha 20 anos quando eu escrevi o primeiro livro, essa primeira ruptura, esse primeiro obstáculo de um reconhecimento dos outros é muito difícil de ser superado. O primeiro gargalo de muito escritor é conseguir ser publicado por uma editora. Esse era o procedimento habitual até uns 15 anos atrás. Todo escritor, para poder ser reconhecido como escritor, precisaria de um modo ou outro passar por uma editora. Algum editor, alguma editora comercial, receberia o seu livro, receberia o seu livro de contos, o seu romance, e publicaria, analisaria o seu material, e se fosse de acordo com a linha editorial daquela casa, eles publicariam. Boa parte dos escritores não passava dessa etapa. Boa parte de quem pretendia entrar nessa carreira parava nesse ponto. Tentava publicar, mandava o livro lá, era recusado e fim de história. Mas, de uns 15 anos para cá, uns 10 anos para ser mais exato, houve uma enorme ruptura no sistema, no mercado editorial, e a gente viu o auge da publicação independente, o auge da publicação na internet, ou, por exemplo, na Amazon, quando qualquer pessoa pode escrever um livro e publicar um livro na Amazon e consolidar sua carreira, mesmo sem passar por nenhuma editora. Então, isso mudou drasticamente o jogo, e isso trouxe, assim como em outros campos da arte, por exemplo, no cinema também, você viu muitos produtores independentes lançando seus filmes sem passar por grandes produtoras. Na música também foi uma revolução tremenda, né? Isso bem antes da literatura ainda, de cantores, de músicos poderem gravar em casa, às vezes, a sua canção e lançar na internet, vender na internet, e consolidar uma carreira sem passar por grandes produtoras musicais também. Então, houve uma enorme revolução no campo artístico, e isso afetou também a carreira literária. Então, hoje, por exemplo, só para citar uns casos aqui, claro que esse é o ponto fora da curva, né? Essa é a exceção, mas você tem, hoje em dia, por exemplo, no cenário erótico, escritores que publicam sob pseudônimo, ou seja, ninguém sabe quem são essas pessoas, que publicam livros na Amazon, ou seja, não tem esse livro impresso, não chega nas livrarias, e algumas pessoas chegam a fazer 30 mil reais só vendendo romances eróticos, só atingindo um nicho dentro do segmento literário. Como eu disse, essa é a exceção, né? Esses são os cases de sucesso, as pessoas conseguiram encontrar o seu público e se consolidar naquele filão. Mas você tem, de fato, uma ruptura nesse sistema e um novo modelo agora artístico, de produção cultural, quando qualquer pessoa, em sua casa agora, pode se tornar um editor de si próprio, pode se tornar um compositor, sem precisar passar pelos canais tradicionais, que eram canais tradicionais desde uns 200 anos para cá. Então, hoje em dia, eu diria que é muito mais fácil alguém poder se reconhecer como um artista ou como um escritor do que era 40, 50 anos atrás, quando você tinha que ultrapassar essas barreiras de legitimação. Hoje, você pode chegar ao público diretamente, pulando etapas, né? Queimando etapas e abrindo portas que não haviam anteriormente. Então, essa é uma pergunta que a gente responde, como eu disse, parece banal, mas, no final das contas, passa pela sensação do autor de que ele pode publicar o seu texto, de que ele pode ser lido e de que ele pode, talvez, naquele segmento, fazer alguma diferença. E aqui a gente entra no segundo aspecto, na segunda pergunta, por que alguém escreve? E essa é uma pergunta mais difícil de responder, porque cada escritor, se for perguntado, vai te dizer uma coisa diferente. Existem as mais diversas justificativas para que alguém escreva um livro, escreva um texto, escreva um roteiro de cinema, escreva um roteiro de uma série de Netflix. Cada escritor terá uma explicação. E eu posso dizer que, para mim, pelo menos, a minha justificativa é, primeiro, porque eu gosto de ler. Então, assim, a minha vontade de escrever é uma consequência, é um passo além do meu prazer na leitura. Eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei de ler autores literários, Então, quando eu li essas obras, algumas delas me estimulavam, me davam vontade de sentar e escrever também. Então, eu produzo textos que eu gostaria de ler, que eu gostaria que existissem impressos ou publicados, e que eu não encontro. Então, eu vou lá e escrevo esses livros. Então, é uma extensão, é uma extensão dessa relação que eu tenho com a literatura, com os textos, com os livros. Então, na minha explicação, por que eu escrevo tem a ver com isso. É um prazer, é um prazer. E a outra relação também tem a ver com a comunicação. Ou seja, você vai transmitir para o leitor, e a literatura depende dessa relação, né? O autor falando com o leitor, porque se você não pensa no leitor, você está escrevendo um diário. Então, você não precisa publicar esse texto. Mas se você pensa como uma comunicação, eu estou transmitindo uma mensagem, uma ideia, uma história para alguém, então você precisa do leitor. Então, eu escrevo para ser lido. Eu escrevo porque eu quero que pessoas vão lá, sentem com o meu livro e estabeleçam um vínculo entre a obra e o leitor. Então, eu imagino que para muitos autores, o fato de ter alguém no mundo sentado agora com o seu livro também é uma grande satisfação. Também é a sensação de missão cumprida. O texto escrito, o texto literário, ele é feito para ser lido. E eu penso nas histórias de grandes escritores, de grandes figuras, por exemplo, Fernando Pessoa ou o próprio Kafka, pessoas que escreveram as suas obras e que em vida não foram reconhecidos. Por exemplo, Fernando Pessoa era alguém que escrevia os seus poemas, escrevia os seus textos, obras em prosa, e ele tinha um baú no quartinho em que ele morava em Lisboa. E quando ele morre, abre esse baú e tem lá mais de 50 mil textos. Boa parte dos textos, a vastíssima parte desses textos, totalmente inédita. E ele era alguém que, em vida, se esforçava para que as pessoas chegassem ao seu texto, para que ele fosse lido. E sofria uma decepção após a outra. Só para ter uma ideia, ele teve um concurso literário que ele participou e que ele perdeu o concurso. Fernando Pessoa, talvez um dos maiores poetas da língua portuguesa de todos os tempos, perdeu o concurso de poesia. Então essa etapa também de você ter o texto pronto e que ele enxergue no leitor, para mim é grande justificativa também para escrever. Primeiro, esse prazer de sentar e produzir história, imaginar os personagens, e conceber um mundo, e transmitir alguma mensagem, porque, no final das contas, toda a história tem o seu tema, tem aquela essência, que é o que você quer passar para o leitor. E, além disso, essa relação com o leitor, que você, do outro lado, vai e sente por dias, lendo o livro, e que extrai alguma coisa disso. E só é importante mencionar aqui que a literatura, a escrita, ela faz parte do patrimônio imaterial de uma sociedade. Então, os escritores, os artistas, são pessoas que estão, de certo modo, olhando o mundo, retratando esse mundo, e, mais do que isso, através dessa observação, dessa interpretação do mundo, estão ajudando a compor a imagem que a gente tem desse mundo. Então, é crucial quando você tem escritores produzindo desde os mais diferentes pontos de vista, porque cada pessoa vai ajudar a montar esse quebra-cabeça, dessa interpretação do mundo. Tradicionalmente, o que a gente tem na história da humanidade é uma visão da elite sobre o mundo. São os intelectuais, são os monges, são os professores, são os nobres, a aristocracia ou a burguesia, olhando a realidade e retratando desde o seu ponto de vista privilegiado. Mas, outra revolução também que se deu de algumas décadas, ou talvez alguns séculos para cá, eu acho que o próprio romance, quando ele nasce como fenômeno urbano, ele ajuda também a modificar um pouco o papel da literatura, tem a ver com a possibilidade de diferentes vozes que não estão necessariamente vinculadas à elite, também possam representar a sua visão de mundo, a sua leitura de mundo e ajudar a compor também essa interpretação. Por exemplo, Ferrez é uma figura central nesse movimento no Brasil, naquilo que se chama de literatura marginal, que é quando a periferia passa também a se inserir nesse discurso, nesse ambiente de debate e a mostrar a sua realidade. Não a periferia vista com o olho da elite, com a interpretação da elite, mas vista de dentro. E isso transforma completamente a nossa leitura. Quando você tem as pessoas contando as suas histórias, quando você tem as pessoas revelando o modo como elas se entendem e quais são as linguagens utilizadas no interior dessa realidade, isso expande completamente a nossa compreensão. Que você tenha os periféricos, os imigrantes, as mulheres, a comunidade LGBT e várias outras minorias contando essas histórias é crucial para a nossa compreensão hoje. Vozes que eram proibidas de se manifestar, vozes que eram proibidas de publicar os seus livros, hoje podem contar suas histórias. Eu mencionei a Fernanda Pessoa, eu quero mencionar também a história da Jane Austen, outras autoras de séculos atrás, que, para publicar suas obras, também eram obrigadas a publicar sob pseudônimo. Assim como hoje você tem esse cenário na literatura erótica no qual as pessoas publicam para não serem identificadas, você também tinha isso alguns séculos atrás, mulheres publicando com pseudônimos masculinos porque elas queriam contar as histórias e era um mercado que não assimilava as mulheres, que elas não tinham esse direito de contar essas histórias. Felizmente, esse cenário mudou e hoje a gente tem acesso. Se você quiser buscar essas diferentes histórias, você tem acesso a coisa que não havia antes. E, ao meu ver, isso também tem relação com esse ponto da comunicação, né? São pessoas que querem contar essas histórias, precisam revelar aquilo que elas sentem, aquilo que elas veem, e isso é profundamente transformador. Eu quero mandar um abraço aqui para o Ferrez, uma boa recuperação para ele, que ele volte agora a escrever seus textos, a publicar os livros dele, de outros autores também, através do selo povo, da editora dele, os quadrinhos que ele publica também na Comic Zone. O que ele faz, o trabalho que ele faz é essencial, gente, é essencial. Vocês não têm noção da dimensão e do alcance daquilo que ele faz e como isso é, como eu disse anteriormente, profundamente transformador. Um grande abraço para vocês, se inscrevam aqui no canal do Ferrez, confiram os títulos do selo povo e da Comic Zone, leiam. Essa tarefa da leitura, ela é muito enriquecedora, ela expande nossa visão de mundo, ela expande nosso universo e ela nos torna mais empáticos também. A gente vivenciar as histórias dos personagens nos põe em contato também com nós mesmos e com outras vivências. Então, um grande abraço para vocês e até mais. Tchau! 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 Tchau!